O Furby Boom da Hasbro O Furby Boom da Hasbro O Furby Boom pode colecionar ovos virtuais para você chocar e ganhar um Furblin! Quando você conseguir um ovo virtual, cuide dele até seu Furblin nascer! Oh, é o bebê, é o bebê, é o bebê! Use o seu Furby Boom junto com o aplicativo para jogar joguinhos com seus Furblins, levar seus Furblins ao spa Incrível! E customizar seu próprio quarto usando os Furbugs! Você pode colecionar mais de 50 ovinhos para encher a cidade Furby Boom e conseguir o ovo de ouro! Furby Boom é para crianças com mais de 6 anos Precisa de 4 pilhas AA não incluídas Aplicativo e aparelho não incluídos Verifique furby.com.br para ver os aparelhos compatíveis Furby Boom é da Hasbro!